Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Quito, capital do Equador, onde está a presidenta Dilma Rousseff. Ela vai participar da reunião de cúpula da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. O encontro dos chefes de Estado e de governo acontece em Quito, a capital do Equador. Lá eles vão discutir temas, vários temas, entre eles a possibilidade dos cidadãos dos países membros circularem pela América do Sul apenas com documento de identidade, sem a necessidade de passaporte e também de visto. Você acompanha agora nas imagens ao vivo a presidenta Dilma Rousseff, ela está sendo recepcionada em Quito, a capital do Equador. Ela vai participar da reunião de cúpula da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. A Unasul é um organismo internacional criado em 2008. Esse organismo é formado por 12 países da América do Sul. São eles a Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A presidenta Dilma Rousseff é recepcionada em Quito, a presidenta Dilma Rousseff é recepcionada em Quito, que é recepcionada neste momento pelos chefes de Estado que estão presentes em Quito, a capital do Equador. Todos eles vão participar da reunião de cúpula da Unasul. A presidência atual da Unasul é do Suriname e ela será repassada nesta semana durante o encontro no Equador. Será repassada a Uruguai, que fica na presidência do organismo internacional até o final de 2015. Esse é um sistema de rodízio, onde cada país fica na presidência do grupo por um ano. A Unasul tem o objetivo de construir um espaço de integração cultural, econômico, social e político de todo esse espaço da América do Sul, sempre respeitando a realidade de cada país. A recuperação dos complexos, econômico, Você acompanha agora as imagens ao vivo da chegada da presidenta Dilma Rousseff em Quito, no Equador. Ela participa daqui a pouco da reunião de cúpula da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Você acompanhou ao vivo a chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui do capital do Equador. Ela vai participar da reunião de cúpula da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Chefes de Estado e de governo vão discutir vários temas, entre eles a possibilidade de os cidadãos dos países-membros circularem pela América do Sul apenas com documento de identidade, sem necessidade de passaporte e visto. A abertura econômica, cooperação entre os países, desenvolvimento regional e redução das desigualdades sociais são outros temas do encontro. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui do capital do Equador para participar da reunião de cúpula da Unasul. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!